Música Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nocaute, Zé Augusto na área para a gente falar um pouquinho aqui do belator do último fim de semana, tá bom pessoal? Vocês vão me perguntar aqui Zé por que ficou tantos dias sem vídeos aqui no canal eu sei que vocês vão fazer essa pergunta, no final do vídeo eu respondo, tá bom? Vamos começar falando aqui um pouquinho do belator do último fim de semana nesse vídeo quero começar pela luta do Lioto Machida e depois eu falo aqui também do Pitbull mas falando do Lioto, eu achei que essa luta aqui foi decepcionante e não esperava muito mais aqui dos dois lutadores para mim o Musashi realmente era o favorito aqui para a luta, eu já tinha comentado isso aqui no canal o Lioto apesar de ainda estar em bom nível, eu acho que ele está um pouquinho abaixo do Musashi a luta foi equilibrada, para mim o Musashi venceu os três rounds aqui da luta o Lioto nesse estilo de contra-golpeador, o jogo não casou tanto o Musashi também ficou na mesma, ficou no contra-golpe o Lioto teve que atacar em alguns momentos e sempre o Musashi estava mais rápido e acertando os melhores golpes na minha opinião uma luta bem tranquila aqui de você pontuar uma luta onde a gente teve quase que um garfo já que teve um árbitro ali dando um 29 a 28 para o Lioto Machida que é um resultado que não cabe na minha opinião para mim 30 a 27, mas teve árbitro ali dando 29 a 28 para o Musashi a luta decepcionou um pouquinho, eu esperava bem mais aqui desse combate falando agora aqui do Patrício Pitbull ele defendeu com sucesso o cinturão contra o Juan Archuleta uma defesa de cinturão na minha opinião bem mais tranquila do que eu esperava o Archuleta é um bom lutador, é um cara muito agressivo mas que ficou travado nessa luta aqui contra o Pitbull Pitbull plantou no centro ali do cage e ficou esperando o Archuleta vir o Archuleta nos momentos que foi sempre levou a pior no primeiro round foi quedado, sofreu ali com os golpes traumáticos do Pitbull que na minha opinião venceu a luta de forma tranquila teve algumas tentativas de guilhotina também ali do brasileiro que não passou sufoco em momento algum ele lutou 5 rounds com muito gás se poupando, parecia que tava ali num treino o Pitbull nesse combate depois aqui da luta do Pitbull antes da luta do Lioto nesse intervalo a gente teve uma das coisas que eu mais gostei nesse Belator que foi o formato que o Scott Cooker que a equipe do Belator colocou para o sorteio da categoria dos penas a próxima fase do GP a gente teve outras lutas aqui do GP neste evento vou colocar os resultados aí na tela aí pra vocês das outras lutas e com as lutas todas na mesma noite aí a gente teve ali o chaveamento sendo definido os oito lutadores ficaram frente a frente ali um do outro cada um sentado numa cadeira e aí cada um escolhia primeiro a data a gente tinha ali dezembro, janeiro, fevereiro e março pra cada um escolher lutar e cada lutador foi indo primeiro a gente teve ali o AJ McKee ele escolheu a data da sua luta não quis colocar nenhum adversário e aí na sequência todos eles preferiram escolher a data aí pros demais lutadores que tiveram a escolha logo na sequência tiveram que escolher o adversário cada um deles acabou escolhendo a luta que queria quando chegou a vez do brasileiro do Pitbull que é o campeão da categoria ele poderia escolher qualquer luta que ele quisesse e qualquer data já que ele era o campeão ele entrava como um coringa ele acabou optando em enfrentar ali o Pedro Carvalho o português e acabou trocando as chaves jogou o Deryon Calder pra mesma chave ali do AJ McKee então foi uma coisa muito legal que acabou deixando o evento de uma forma aí que eu gostei bastante ali o sorteio dos lutadores durante o evento tem gente que não gostou mas eu achei uma ideia muito interessante aí do Bellator com os lutadores conversando um com o outro debatendo depois teve as encaradas na minha opinião o Patrício Pitbull é o franco favorito aí pra esse GP mas se tem um lutador que pode acabar tomando esse cinturão do brasileiro é o AJ McKee ele acabou vencendo a sua luta com o nocaute esse nocaute aí que eu vou pôr a foto aí na tela ele acabou vencendo aqui o Jorge Caracarian acho que é mais ou menos assim com apenas 8 segundos cara é muito bom lutador realmente o Daniel Calder tá ali mas eu já não acho que o Calder esteja no auge o Daniel White também não tá ali mas não sei se ainda dá trabalho aí pro Pitbull na fase dele temos bons lutadores o próprio Adam Borg é um bom lutador mas pra mim o Pitbull é o grande favorito aí pra esse GP mas o AJ McKee é a grande pedreira aí pro brasileiro comentei embaixo o que vocês acharam desse belator vou comentar depois aqui também da luta da Cris Borg que foi confirmada mas isso é assunto pro próximo vídeo tá bom? falando um pouco agora aqui do canal porque que o canal ficou sem vídeos aí nos últimos dias pessoal bem um motivo bem chato realmente nem gostaria de tá falando isso aqui no canal mas eu sei que vocês estão curiosos pra quem não sabe eu tenho uma filha ela nasceu agora há pouco mais aí de um mês fez 30 dias há poucos dias e ela acabou internada então na última quinta-feira então desde quinta-feira a gente tá lá no hospital eu acabei voltando pra casa somente no domingo à noite então consegui assistir alguns eventos lá do hospital assisti o UFC assisti as lutas do belator mas não fiz vídeo não fiz vídeo um momento complicado aqui na minha vida particular então por esse motivo eu acabei não trazendo aqui os vídeos nos últimos dias mas graças a Deus a minha filha agora está melhor está se recuperando ela ainda está internada mas deve ganhar alta dentro de alguns dias então por esse motivo que a gente deu uma parada aqui no canal mas agora a programação volta ao normal pelo menos um vídeo aqui por dia tá bom? agradeço todo mundo aí pela compreensão pelo carinho pela audiência eu volto logo mais aqui no canal com outro vídeo um grande abraço e até já e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti